Olá pessoal, eu estou aqui com o Instituto Espaço de Vida e estou aqui para alertar você, mulher, a fazer os seus exames preventivos todos os anos, porque o diagnóstico precoce é a maior ferramenta contra o câncer, contra o câncer de mama que eu tive. Então gente, todo ano ali, olha, tem que fazer mamografia, tem que fazer ultrassom de mama e tem que se tocar, tem que se observar, sabe assim? Sempre dá uma olhadinha e na saúde em geral, né? A gente tem que estar atento à nossa saúde para poder então prevenir, pegar alguma doença no início, tratar e curar, tá bom? Então um grande beijo e até mais! Legenda Adriana Zanotto